Seu amor Fala moleques e moleques de boa Moleques e moleques, valeu Então galera, eu vou soltar o aviso logo Esse vídeo aqui vai ser curto E qual vai ser o seguinte, mano Eu vou fazer 100 camadas de ovos Mano, como assim 100 camadas de ovos? Mano, 100 camadas de ovos vai ser o seguinte Eu vou comprar 100 ovos e eu vou ser o alvo E eu vou ser atingido por 100 ovos Mas pra isso acontecer, esse vídeo precisa chegar a 100 likes Então divulguem esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos Irmão, tá junto com familiares também, eu acho Divulguem pra todo mundo e não esqueça de dar o seu like E pedir pra galera se inscrever Pra quem não sabe, pra quem não é da antiga do meu canal Da antiga não, meu canal tem um mês, né Mas quando eu criei o canal, aí ontem, uns duas semanas atrás O meu canal, ele estava com Ele estava com 650 inscritos Mais ou menos em base, só que aconteceu um bug E meu canal sumiu os inscritos Como mágica, que nem meu pai Sumiu Mano, então me ajude galera a recuperar todo mundo Se inscrevendo no canal e compartilhando nosso canal pra todos os seus amigos, beleza? Mano, vídeozinho que você curte foi só um aviso pra esse desafio Mano, eu vou tentar postar 2, 3 vídeos por semana Porque agora eu tô tendo um tempo Mas mano, eu tenho que correr atrás de umas coisas Porque eu também tenho 19 anos, entendeu? Eu não tô mais na... eu não tô numa época pra ficar parado Então eu tenho que correr atrás de algumas coisas pro meu futuro também, né Já que meu canal tá iniciando agora Eu não estou ganhando nada com isso Então eu só tô ganhando a alegria de vocês Pelo menos eu espero que vocês estão se alegrando com o meu futuro Então galera, valeu É essa, eu sou o Vitor Groove E só vim deixar esse aviso pra esse desafio Então divulguem aí pra chegar a 100 likes E quando chegar a 100 likes eu volto com o vídeo de 100 camadas de aula Beleza, valeu Fui